Olha, pais de alunos se reúnem mais uma vez para cobrar uma posição das autoridades. Eles querem a manutenção das bolsas nas escolas particulares. Dos 682 estudantes beneficiados, mais de 70 ainda não sabem qual será o destino deles no próximo ano. A filha da Maria está no sexto ano. A incerteza em relação ao futuro da criança na escola preocupa. Nós, as mães, estamos juntas, unidas, para que 100% das crianças continuem nas escolas. Porque a minha filha está no sexto ano e a bolsa dela é direito adquirido até o nono ano. Pela terceira semana consecutiva, os pais se reuniram na Câmara Municipal de Santos para cobrar uma posição das autoridades em relação às bolsas de estudo que poderão ser suspensas a partir do próximo ano. Dos 682 estudantes, mais de 70 crianças ainda não sabem qual será o destino a partir de 2019. Tentar envolver mais órgãos da sociedade, mais vereadores nessa batalha em torno também dos colégios. Para que os colégios que não se manifestaram ainda se manifestem em relação a esses bolsistas dessas escolas. A gente precisa que essas escolas venham para essa negociação para saber como é que isso vai ficar. A prefeitura está cumprindo uma determinação federal que diminui a alíquota de isenção do imposto. Funciona assim. As escolas recebem isenção total do ISS, o imposto sobre serviço. E em troca oferecem as vagas. Só que em 2016, uma lei federal estipulou que os colégios paguem pelo menos 2% da alíquota do imposto. A maneira encontrada pelos pais para mudar essa situação é pressionar as autoridades. Segundo a prefeitura, até o momento, quase 90% das vagas necessárias para 2019 estão garantidas. E as negociações com as escolas devem continuar nos próximos dias. A ideia é que a gente possa, daquelas escolas que pagam acima de 2%, essa sobra do ISS, nós estamos sendo utilizada para a questão das bolsas. Mas também a nossa expectativa é de que haja uma colaboração, como aliás já está havendo das escolas também, no sentido de sessão, do fornecimento de mais vagas, que vem para que a gente chegue finalmente na busca das 579, para que nenhuma dessas crianças fique sem a sua vaga na escola para 2019.